Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Observe aí pessoal que hoje nossas caixas estão descobertas. Sistema de circulação de água e o oxigenador, o compressor desligado. Isso é porque eu vou falar pra vocês, vou mostrar minha água aí, vou falar quatro motivos aí do porquê minha água, vocês vão observar que ela está bem cristalina, bem limpa. Alguns desses motivos são positivos, são situações que você pode aí replicar no seu sistema, caso você queira ter uma água um pouco mais cristalina, duas situações são isso, e duas são situações ruins, situações negativas. Vocês já vão entender porquê. Vou tentar mostrar meus peixes, por isso que eu já abri aqui e desliguei a circulação, eu não sei se eu vou conseguir aqui na estufa, a gente sempre tem um reflexo do plástico da estufa, então fica bem difícil visualizar, mas eu vou tentar mostrar. Eu não tenho câmera ainda pra filmagem subaquática, é uma das, vamos dizer assim, prioridades aqui pro sistema que eu tenho, eu quero adquirir uma câmera simples mesmo, só porque ela consiga filmar embaixo d'água. Aí na casa dos 300 reais, eu acredito que a gente já encontra aí na China principalmente, e a minha ideia é comprar uma câmera dessa, mais simples, pra que eu possa mostrar os peixes embaixo d'água, eu acho bem legal, já vi uns colegas aí que tem que faz esse tipo de filmagem, acho bem bacana. Então é uma ideia aí que a gente vai aplicar aí pra frente. Vou falar um pouco da circulação, que também é um dos aspectos aí da questão da claridade da água, vocês já vão entender. O problema que eu tenho aqui já é antigo, já tá há muito tempo, quem acompanha o canal já vai entender o problema que a gente tem aí, já sabe o que é o problema, mas eu vou explanar um pouquinho melhor. Vou falar também como eu vou tentar resolver isso de forma um pouco mais imediata, e qual que é a ideia futura, pra resolver definitivamente. E vou dar uma atualizada também sobre a ideia, o projeto do nosso sistema lá pelo lado de fora. Quem acompanha o canal aí do início lembra que eu já comentei sobre a ideia de ampliar o sistema ali pro lado de fora. Então hoje a gente vai mudando a ideia, mudando o que a gente quer fazer. Hoje eu vou dar uma atualizada aí no que eu penso hoje sobre isso. Então pessoal, o primeiro aspecto aí da minha água está cristalina, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho antes de falar desses aspectos. Observa aí que dá pra ver lá no fundo, ó. A imagem não é boa, porque o reflexo da estufa aqui em cima do plástico não deixa visualizar, mas observa aquele que dá pra ver ali a mangueirinha amarela lá no fundo da caixa. Então é um sinal aí que a água está bem transparente, bem clara. Um dos motivos, pessoal, que esse é positivo, eu até falei no outro vídeo que eu ia falar sobre o que era essas mantas aqui em cima. Essa aqui é aquela manta de bidim. Eu tenho usado essas mantas, essas aqui estão aqui porque eu lavei, estão secando. Já estão secas na verdade, mas são as reservas, vamos dizer assim. Eu tenho usado aqui no meu Sampion, em cima das peneiras. Agora a água está desligada e só está retornando um pouquinho. Tenho usado aqui em cima das peneiras pra reter um pouco aquela sujeira mais sólida. Então esse é um dos aspectos positivos do porquê que a minha água está cristalina. Eu resolvi fazer isso não porque eu queria uma água cristalina, mas mais porque pelaquela questão de parar muita sujeira dentro aqui assim do perfil e acabava ficando com muito lodo nas raízes das plantas, mais por esse objetivo. Então eu coloquei aquela manta ali. É uma adaptação que eu fiz aí no sistema e que está funcionando, está legal, está reduzindo. Não elimina 100%, mas reduz um pouco a sujeira que chega nos tanques, chega nos perfis de cultivo. O outro motivo, pessoal, é os peixes que estão nessa caixa aqui. Que são as carpas cabeçudas. Eu já gravei o vídeo aí sobre elas, falando especificamente da forma de alimentação dessas carpas. Já estou observando aqui que vai ser impossível mostrar os peixes, o reflexo aqui é muito grande. Visualmente eu até consigo enxergar, por isso até que eu falei no outro vídeo aí que ia tentar mostrar os peixes e achei que podia dar certo. Mas talvez aí tem que ser num dia mais escuro, um dia que não tem claridade no céu. O que a gente só enxerga aqui, ó, na parte aérea da estufa. Mas então, essas carpas capins, aliás, essas carpas cabeçudas, a alimentação dela é uma espécie filtradora. Então ela suga a água e filtra. Então ela se alimenta sugando da água, assim, pequenas partículas. E essa forma de alimentação da carpa cabeçuda acaba que ajuda a limpar o sistema. O pessoal sabe aí, normalmente, comenta sobre os cascudos, né, que eles acabam limpando a beira dos tanques e as carpas cabeçudas também têm essa função. Só que ela não limpa, necessariamente, a beira do tanque. Mas a água em si, nesse processo de alimentação dela, que é sugando a água e se alimentando desses pequenos partículas, né, soltas na água, acaba ajudando a limpar a água. Então também é um peixe interessante pra situações, assim, que a gente queira uma água um pouco mais cristalina. Então esses são os dois aspectos positivos da questão da água transparente. O terceiro aspecto que faz com que minha água esteja mais cristalina é que eu não estou colocando mais na água o quelato de ferro. Em razão do quarto motivo, que é o vazamento que tá acontecendo aqui no meu sistema. Então o fato de eu não pôr quelato deixa a água mais transparente, mas eu não consigo cultivar da forma que eu conseguiria colocando o sulfato, aliás, o quelato. E eu não coloquei, não tô colocando, pelo menos não muito, em razão do vazamento que tá acontecendo aqui, ó. Quem acompanha o canal aí desde o início lembra que essas caixas aqui, o sistema de saída de água era ali no fundo, ó. Sistema de suspiro. E em razão de eu não ter colado os canos de vazamento, então pra não ter que erguer os tanques aqui, que já tinha peixes e tudo, eu fiz esse sistema improvisado aí, ó, por fora. Observa aquele cano passando ali, ó. Ele está mal inclinado, muito pouquinho inclinado pra cá. Esse fato da má inclinação, que inclui aqui, ó, esse aqui eu poderia pôr um peso mais na parte de cá, pra baixar um pouquinho o centro, ó. Nesse aqui eu acabei fazendo isso, ó. Ele tá um pouquinho mais reto. Ali eu ainda não coloquei. E o fato daquele cano, ó, de 50 milímetros, eu já fiz um vídeo aí também falando do erro aí, que muitos indicam que se faça. Inclusive aqui eu tenho duas caixas no mesmo encanamento, mas mesmo que fosse uma só, no encanamento de 50 milímetros, é muito pouco pra manter a água limpa. Pra circular bem, né, a água e manter a água aí mais adequada aí pra criação de peixes. Mas enfim, aí eu montei aquele sisteminha lá por fora, só esse sistema de overflow com saída por cima. Só provisório, era provisório, acabou ficando. Já faz vários meses que está assim. E em razão da inadequação desse cano, que não tem vazão suficiente pra tocar duas caixas assim, de uma forma bem adequada, bem bacana, pra ter um sistema aí de criação bem equilibrado. Aliado também a... A não declividade aqui adequada, né, que como eu falei, eu montei assim, que era pra ser de uma forma provisória, acabou ficando. Eu mantenho aqui, ó, basicamente isso aqui aberto, ó, o registro. Ó, em ambos os tanques. E mesmo assim essas caixas vazam muito. As tilápias, principalmente, elas defecam aí, elas têm uma... Acabam fazendo um estufo, né, de fezes e entope muito fácil esse cano aí, de 50. Então, quase todo dia tem vazamento aqui. Ali por cima, naquela... na borda, ó, do lado de lá das caixas é um pouco mais inclinado, mais baixo do que aqui. E aqui também, ó, naquela parte mais baixa. É praticamente todo dia. Passa um dia ou outro que às vezes não vaza. E o que que eu tenho feito? Ali na... dá pra ver na saída ali tem uma curva, ó, que é 90. Também não é bem adequada, mas é a que eu tinha aqui quando eu montei. Então eu acabo soltando ali, como não está colado, pra liberar aqui as fezes que estão dentro desse cano, limpar, né. Então libero ali, acabo soltando um pouco de água fora, limpo um pouquinho, né, o encanamento. Faço a mesma coisa naquela curva lá, aquela última que desce. Então acaba limpando um pouco o cano. E o sistema toca até o dia seguinte. Mas, assim, é uma das situações que mais me incomoda aqui. Eu ainda não resolvi, mas... É uma das situações, assim, que até evita que eu consiga ter uma densidade de peixe maior. Que meus peixes cresçam melhor. Que eu consiga ter uma água de maior qualidade. Tanto pra criação de peixes, como pro próprio cultivo de plantas. E o que que eu tô com ideia de resolver... Assim, não resolver, mas tentar melhorar agora. Eu acho que eu vou abrir o chão ali, fazer uma valeta e afundar esse cano. Ele vai sair daqui, ó. Já descendo numa inclinação aí de... Não sei qual que vai ser o ângulo aí, mas pelo menos uns 30 graus aí. Eu acredito que ele vai descer. Emendar nesse cano aqui já embaixo. Já numa altura aí de talvez uns 40 centímetros ou mais. E aí eu vou abrir um encanamento aqui. Esse encanamento aqui eu usei o mesmo que era do sistema de suspiro. Então ele desce ali. Afunda ali, né. Tá no caso embaixo da brita e depois liga lá no decantador. Então eu vou abrir isso aqui e vou tentar fazer numa inclinação mais constante. Desde lá de cima até lá no decantador. Não vai resolver, porque o encanamento vai continuar sendo de 50. Então vai acabar entupindo e... O problema disso é que pode ser que se entupir ele vai estar enterrado. Eu não vou conseguir fazer esse... Essa saída que eu tenho hoje, que é abrir os canos ali pra dar uma limpada. Então pode ser até que piore. Mas é uma das ideias que eu tenho agora pra tentar amenizar um pouco isso. A outra seria também já acelerar um pouco a despesca aqui das tilapes. Vamos ver se a gente consegue ver alguma. As tilapes aqui já estão bem grandes, estão em ponto de abate, né. Já há mais de um ano. Faz alguns dias que eu não despesco. A gente tá com peixes ali no freezer. Então eu não tenho tido muita urgência aí com relação a essa despesca. É, aqui é bem difícil em razão da claridade aí da estufa. Acho que a gente vai resolver isso aí só com a câmera subaquática mesmo. Mas a ideia aqui pra resolver de uma vez por todas Eu hoje tô cogitando eliminar essas quatro caixas aqui, daqui dentro. E já usar... Aqui tá aquela bancada nossa de berçário, que eu não tô usando. Eu ainda não desmontei, mas eu acho que eu vou desmontar ela e utilizar aí pra... Em outra situação, ou deixar sem utilização, por enquanto. Mas desmontar isso aqui, isso aqui eu vou eliminar. Desmontar provisoriamente a bancada aqui de cultivo final, mas essa depois eu monto novamente. Tirar essas quatro caixas de mil litros aqui, levar lá pra fora. Aí eu posso usar lá talvez pra criar alguns peixes carnívoros ainda, que é uma ideia que eu tenho aí. E aqui eu utilizar basicamente toda essa área aqui. Aí eu vou deixar aqui o corredor um pouquinho mais largo do que tá hoje, pra circulação ficar um pouquinho melhor. Mas fazer um tanque aqui, quadrado, ó. Tanque de concreto. No chão. Eu fiz uma conta aí meio por cima, daria em torno de 10 mil litros d'água, aproximadamente. Esse tanque aí. Só que a vantagem seria que seria um tanque com capacidade muito maior do que esses quatro que eu tenho hoje, que são 4 mil litros. A desvantagem é que aí é um tanque só. Aí teria que cuidar um pouquinho mais nas espécies que a gente coloca aí, mas daria pra criar até bem mais peixes. E resolver de vez a questão dos vazamentos. Mas aí pra ser um serviço bem feito, eu vou ter que ou trocar os decantadores lá no fundo, que são as bombonas, por uma área mesmo feita de concreto, né. Pra fazer o sistema de filtragem todo de concreto, já que o tanque vai ser de concreto também. Ou eu posso até utilizar eles mesmos, mas aí eu vou ter que tirar e colar os canos. Pra pelo menos ter garantia de que não vai haver vazamento. Porque aí vai ficar esse cano também todo subterrâneo. Mas aí já fazer uma situação mais definitiva, colado, tudo direitinho. Hoje é essa a ideia que eu tenho. Eu não tenho ainda prazo, não sei se de fato eu vou fazer isso ou não. É uma ideia que a gente precisa amadurecer. Mas é o que eu tô pensando hoje. Aqui eu consigo ver bem certinho. Eu consigo ver muito claramente meus lambaris e os cascudos ali embaixo. É uma pena que no celular, pelo menos assim, eu não sei se no vídeo vai ver alguma coisa. Eu acho até que não. Mas porque no celular aqui eu só vejo o reflexo. Mas presencialmente aqui a gente vê todos os lambaris passando, os cascudos lá embaixo. Espero que tenha ficado alguma imagem aí. Espero que dê pra ver um pouquinho aí no vídeo. Então pessoal, eu vou pausar aqui o celular só pra mim fechar as caixas, pra não ter risco aí dos peixes pularem. Vou também religar a circulação aí. E aí eu retorno com o vídeo ali da parte de fora da estufa, que eu vou continuar ali um aspecto que eu tô querendo fazer ali. Que é um projeto novo, na verdade, de reaproveitamento de água. Que aí a ideia, se a gente fizer mesmo esse projeto aqui de fazer um tanque de concreto aqui, usando essas caixas lá fora. A ideia é fazer um sistema pra reaproveitar a água lá. Tanto águas cinzas, que vocês já vão entender quais são elas, como ter água da chuva. Então é um projeto bem bacana, que eu tô estudando já há bastante tempo. Eu vou passar um pouquinho aí pra vocês qual que é a ideia. Voltando aqui, pessoal, estamos aqui do lado de fora da nossa estufa. Já liguei lá o sistema pra circulação de água dos peixes. Quem acompanha o canal e desde o início lembra que a gente comentou bem nos primeiros vídeos que a ideia era fazer um sistema aqui de aproveitamento de água da chuva. Isso aqui, pessoal, é a cajamanga. Tá plantadinha aqui num vaso, ó. É uma planta que nem é típica aqui da nossa região, acho que é mais aí do Nordeste, Norte. Mas eu comprei uma muda e tá produzindo aqui. Eu já colhi uma fruta que madurou, esses aí ainda estão verdes. Mas tá produzindo, mesmo aqui no frio. Voltando então ao assunto aqui, sobre a coleta, o reaproveitamento de água. A ideia era fazer um sistema pra coletar a água da chuva, aqui do depósito, que tá aqui atrás de mim, do telhado. Lá também do telhado onde fica as abelhas. A ideia inicial era isso, colocar uma calha ali pra colher uma água da chuva, armazenar, pra reabastecer o sistema. Eu não falei aí na parte anterior do vídeo, mas... Desde que eu instalei aqui o meu sistema de aquaponia, eu não sei se vai dar pra ver daqui, mas ó, dá pra ver ali que tem uma piscina, ó. Após a instalação desses dois sistemas aí, a minha conta de água, de em torno de R$70,00, que era pago antes desses dois sistemas aqui, passou pra quase R$400,00. E o motivo, além do gasto normal a mais de água, é pelos vazamentos que eu falei. Eu tenho um sistema ali que eu já mostrei de reabastecimento de água automático, né? Quando baixa o nível, tem uma boia lá na caixa, no santo, que liga automaticamente a reposição da água da rua, né? Água da concessionária. Então eu queria fazer um armazenamento aí de água da chuva pra repor no lugar dessa água da concessionária. Essa que era a ideia, ainda não fiz. E com esse gasto muito grande de água que tá vindo, eu tô cogitando... Uma das ideias é fazer um poço, um poço semi-artesiano aqui, que é aquele que entra uma máquina pequena. Aqui eu não tenho muito espaço pra entrar caminhão, então teria que ser uma máquina pequena pra escavar. Tô amadurecendo ainda, tô pensando nessa ideia. Mas a outra que eu vou fazer, pra aproveitar a água, principalmente ali da piscina, é por isso até que eu mostrei, ó. O que que acontece? Aqui no meu terreno, acho que dá pra ver aqui pelo chão, ele tem declive, ó. É mais alto lá na frente, mais baixo aqui no fundo. Então o sistema da piscina, então o correto dessa água da piscina seria encanar ela pra sair na galeria pluvial. Eu acredito que seja isso. Como não é mais baixo aqui, o que que eu pedi? Que deixasse o encanamento pra cá, aí eu ia fazer um sistema aqui pra penetração dessa água no solo. Hoje, como que está? Tá vindo esse cano branco aqui, ó, que ele vem lá do dreno da piscina. Eu coloquei provisoriamente aqui uma caixa d'água, ó. Então eu armazeno aqui a água, utilizo ela pra irrigar minhas plantas aqui quando precisa, e o excesso eu dreno. Aqui, por exemplo, está vazia, ó, eu limpei agora há pouco, porque eu não estava usando... Estava sem água, na verdade, estava só com o fundo ali, né, aqui dá pra ver que estava seca. Eu já tinha drenado, porque está um período aqui que o solo está bem úmido, então eu não estou precisando de água. E aí, mais cedo, eu tirei o restinho que tinha ali no fundo. Fica sempre tampadinho, né, pra evitar a criação de mosquito, mas eventualmente pode entrar algum. Então, por isso que quando eu não estou utilizando, eu dreno o resto. Então, qual que é a ideia? Eu estou estudando ainda, já estudei um pouco, mas eu acho que ainda tem um pouquinho mais de conhecimento aí a ser adquirido pra montar um sistema aqui de aproveitamento dessa água. Aqui está nosso limãozinho, ó, quincã. É vendido aqui como laranja quincã, ó, mas isso aqui não é laranja, é um limãozinho. Já colhi um aqui também, tem um mais lá no fundo. Começando aqui também a produção. Então, qual que é a ideia? É montar um sistema aqui, a partir de uns dois metros pra cada piscina, fazer um canteiro pra drenar essa água. Eu não vou dar detalhes agora, porque se a gente for fazer isso, eu vou mostrar passo a passo, fazendo, e como vai ser o funcionamento, mas a ideia é fazer um sistema de... pra que essa água seja tratada até a disposição final aqui. Esse tratamento, ele é inicialmente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, e posteriormente ele vai passar num sistema aeróbico, com oxigênio. Muito similar ao que a gente faz no sistema de aquaponia, às camas de cultivo e aos baldes holandeses, que tem o sistema ali de fluxo, né, de maré. Muito similar a isso. A água da piscina a gente trata com cloro, sulfato de alumínio, basicamente isso, além de estabilizador de pH. São esses três produtos que a gente usa aqui. Então a ideia é que nesse primeiro tratamento anaeróbico, que ficaria aqui um canteiro de concreto, a ideia é fazer um detalhe, essa fila de vasos aqui na parede, trataria inicialmente esses resíduos mais sólidos. Posteriormente seria um sistema aeróbico aqui de fluxo, inclusive a ideia é plantar. Fazer um sistema com plantas aqui pra tornar essa água potável novamente, vamos dizer assim, e sem esses resíduos químicos. E aí posteriormente essa água, que hoje basicamente ou eu dreno ela aqui ou eu utilizo aí pra regar as plantas, é fazer um sistema aqui, talvez com aquelas caixas que eu mostrei ali dentro. Aqui hoje eu tô com um canteiro ali, dá pra ver o girassol vermelho, tá bem crescidinho. A gente tem lá atrás, ó, dos girassóis, uma caixa de amianto também, que eu ganhei, que tá ali parada. Então é trazer talvez aquelas caixas lá fora, montar um outro sistema aqui, talvez de criação de peixe, reutilizando essa água aqui. De início seria um sistema mais de testes, então não seria interligado ao sistema da estufa pra não ter risco. A gente poderia pôr alguns peixes aí que de início a gente não fosse alimentar deles, né, pra até ter uma certeza aí da qualidade da água. Aqui tá minhas camas de cultivo, eu andei dando uma limpada aqui, que eu mostrei na parte anterior do vídeo, tinha bastante plantas lá em cima, tirei bastante coisa, colhi as buchas, vou mostrar aí na sequência. Caramoela ainda tem alguns aí. Então hoje, essa que é a ideia. A ideia é tentar o sistema aqui fora, fazer um sistema de reaproveitamento de água. E aí, junto com esse sistema de aproveitamento de água da piscina, um outro sistema que eu ainda estou planejando, a gente tem um projeto aqui de obra, onde tá aqueles tijolos ali, naquela região, que a gente vai construir ali uma área de churrasqueira, enfim, ampliar um pouco a casa ali, mas relacionado a isso. E terá um banheiro e uma pia nessa área que a gente tá ampliando aí. O projeto já existe, já era pra gente até ter feito, mas a gente tá gastando aí numa outra situação que eu vou falar nos próximos vídeos. E aí a gente não começou ainda essa obra aí, mas quando essa obra estiver feita, vai ter um banheiro e uma cozinha, como eu falei. E eu tô estudando a hipótese, em razão dessa declividade do terreno, de fazer um tratamento dessa água. Aqui, nessa região aí. Obviamente que a água cinza são as águas de pia, apenas, né? Essa a gente consegue tratar ela e reaproveitar, por exemplo, é uma criação de peixes. As chamadas águas negras, que são de banheiro, a gente não faz esse reaproveitamento. Faz apenas um tratamento pra depois devolver ela pro solo. Mas eu tô estudando ainda essa situação. O pessoal usa muito isso em chácaras e sítios. E eu tô estudando e fazer essa situação aí pra tratamento dessas águas. E é claro que essa água cinza, talvez a gente até inclua nesse sistema aqui que a gente tá bolando. Tô mostrando o meu comarzinho, tá bem abandonado. em termos aí de cuidado, eu não tenho dado muita atenção aí também. Mais uma vez aí meus cajás manga. Então, resumidamente, essa é a ideia aí de ampliação e de resolução do sistema aí de criação de peixes e pra tentar amenizar essa questão do desperdício de água que a gente tá tendo aí. Se tiver qualquer sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vou mostrar agora as buchas que eu colhi aqui do sistema de aquapunia. Aqui, pessoal, estão as nossas buchas, ó. O correto seria ter colhido um pouquinho antes, ó. Tem algumas aí que passaram do ponto, estão bem secas. Aí ela acaba ficando mais escura, mais manchada, mais preta, né? Eu vou processar elas aqui ainda, tirar as cascas. Tem em torno de 40 aí, pelo que eu contei. Todas produzidas aí na aquapunia. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo. Grande abraço e até o próximo. Tchau.